E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vlog aqui no nosso canal. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma peça que eu ganhei de presente. Vou estar explicando direitinho pra vocês. Mas antes de começar esse vlog, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like, comentar, compartilhar, pra estar nos ajudando a desenvolver o nosso canal. Então, pessoal, ó, esse aqui eu vou pesar porque é uma peça que não foi eu que fiz. Eu ganhei de presente do meu casamento. Já mostrei aí o vídeo do nosso vídeo especial de casamento. Então, vou estar aqui pesando pra vocês, ó. Deu aqui 823 gramas. Então, vou agora abrir pra mostrar pra vocês que peça é essa. Fiquei feliz porque era uma peça que eu via, assim, né, aqui pela plataforma e achava muito bonita. Mas, porém, eu nunca tinha feito. Então, ó, ganhei esse lindíssimo trilho de mesa. É, vou daqui a pouco colocá-la aí na mesa pra mostrar direitinho pra vocês. Mas vou estar mostrando aqui os detalhes, ó. Esse é um trilho de mesa que ele é feito com dois círculos, ó. Com dois círculos. É, e duas flores nas extremidades, ó. Essa flor aqui. É uma flor que eu também não conhecia, tô vendo agora. Mas, vamos lá. Vamos começar aqui por todos os detalhes do nosso trilho de mesa. Que apesar que não foi eu que fiz. Mas, eu vou estar explicando direitinho essa peça. Assim, mostrando pra vocês os detalhes, ó. Ela é uma peça que é feita com os dois círculos, como eu falei. Mas, você pode estar colocando três. Ou então, digamos assim, que menos círculos, né? Um círculo só dá pra você fazer um trilho de mesa. Só que você vai fazer um mini trilho de mesa. Aí, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui e vou aproximar pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, ó. Ó, ele é essa flor aqui, ó. Bem fechadinha. É uma flor também. Parece ser dupla, mas não é. Ela é uma flor com as pétalas da seguinte forma. Você faz os pontos altos. Depois, você faz uma carreira de pontos baixos. Pegando por trás, ó. Ficando nesse efeito aqui, ó. Como se fosse duas carreiras. Mas, não é, ó. Muito bonita. A segunda camada, que é a camada de baixo, ó. Também da mesma forma. É uma peça muito trabalhada, pessoal. Ó, essa flor aqui dá bastante trabalho. Pela lógica, né? Não sei na hora da gente fazer. Às vezes, a gente acha que dá trabalho e não é tanto trabalho. E aqui, ó. Ela fez com esse... Essas folhas, ó. Só que ela fez com o fio cru. Já que o trilho é cru com bege. Então, é uma folha com fio cru. São cinco pétalas, ó. De folha. E a flor contém oito pétalas, ó. Na verdade, aqui se parece aquela coisa de flor sobre flor, ó. Tem essa daqui e essa daqui. Aí, vamos aqui para o círculo, ó. Como ela trabalhou dois círculos, os círculos são iguais. Tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de círculo fechado, ó. Pegando só na alcinha de trás do ponto pra ficar nesse efeito aqui, ó. Que é um efeito muito bonito. Aí, depois, tem essa parte aqui, que é a parte dos ganchinhos, ó. Pra vir as tiras pra entrelaçar, ó. São três tiras de entrelaços. Olha que lindo que fica, ó. E aqui vem a parte, agora, do acabamento do círculo, ó. E faz dessa forma. É esse biquinho aqui de acabamento, ó. Que é um biquinho beige. Tem mais uma, duas, três carreiras, ó. É muito bonito esse trabalho. Vamos mostrar aqui, agora, a união, ó. De um círculo para o outro. Que aqui seria a parte pra gente colocar o vaso, né? O vaso na mesa. E aqui, ó. Ela fez com uma... Deixa eu mostrar aqui. Uma folhinha de um lado. E a outra folhinha do outro, ó. E aqui, a união de um círculo com o outro. Através dos bicos aqui de acabamento, ó. Olha que lindo que ficou. Daqui a pouco, eu coloco ali na mesa pra mostrar direitinho pra vocês. E aí, vocês vão ver todos os detalhes. Aqui tá o segundo círculo, ó. Da mesma forma. Mesmo tamanho. Pra que fique do mesmo tamanho. Fique igual, ó. E aqui, ó. Deixa eu caminhar novamente pra última florzinha. Na outra extremidade. E aqui, ó. Ela pegou essa... Essa folha. Que é uma folha que dá um pouquinho de trabalho pra fazer, ó. Muito bonita, pessoal. Um trabalho bem feito. Essa minha amiga que me deu esse trilho de mesa. O ponto dela, ó. Você pode ver bem diferente do meu. O meu é um ponto bem mais folgado. Dela é bem mais ajustado. E eu gostei bastante da cor. Porque, assim, a cor já era uma cor combinada com ela. Porque eu falei pra ela que pretendia fazer um jogo de cozinha pra mim. Nesse tom de bege. O bege com o cru. Porque, assim, é um tom que combina com qualquer cor que você tenha na sua cozinha. E aí, eu tô... É... Já com o suplá. E também com aquele sem trilho lá. E agora, eu já tenho esse centro aqui, ó. Mas, pretendo tá fazendo as outras peças nessa combinação. E também o jogo de banheiro que eu pretendo fazer também com essa combinação. Então, esse bege aqui... É um bege mais escurinho, ó. A gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de fazer esses tons sobre tom, né? Por causa que, às vezes, o bege tem diferença nos tons. E aí, o cru não. O cru, a diferença é mínima. Porque o cru, geralmente, é um cru mais amarelado e um cru mais claro. Ó, enfim, pessoal. É uma peça muito trabalhada. E eu, agora, vou tá colocando a lei na mesa pra mostrar pra vocês. Lembrando que, assim... É... Eu acredito que você pode tá também fazendo outra coisa. Que é uma aplicação de uma flor aqui nesse centro. Se você quiser. Tipo, se você quer um trabalho mais, digamos assim, mais bem trabalhado, né? Porque, na verdade, aqui já é bem trabalhado. Mas, se você colocasse mais uma flor aqui, ficaria bem mais trabalhado. Mas, assim, aqui, ela deixou já pra uma opção de colocar um arranjo de flores na mesa. Então, ela colocou duas flores. Mas, eu já vi com três flores esse mesmo modelo. Mas, enfim, pessoal. Espero que vocês gostem quando eu colocar na mesa. Porque, agora, vocês vão ver a maravilha que ficou na mesa. É... Então, vamos lá! E olha só como ficou na mesa, ó. Essa aqui é uma mesa de quatro cadeiras. Como eu falei, dá pra usar nas duas. Porém, a de quatro cadeiras, ó. Ela fica um pouco assim. Digamos que... É... Caindo um pouquinho das folhas, ó. Das folhas. Ó, como fica um pouco caindo. Se for numa mesa de seis cadeiras... Ela vai ficar curto aqui, ó. Porém, vai ficar certinho em cima das cadeiras. Em cima da cadeira, não. Em cima da mesa. Ó, não vai ficar passando essa parte, então, pessoal, ó. É um trilho de mesa bem trabalhado. Bem trabalhado mesmo. Eu ainda não tinha feito ele. Não fiz ele ainda. E assim... Inclusive, é um trilho que você pode tá fazendo também. Apenas com um desse... Desse... Círculo aqui. Fica muito bonito também, ó. E assim, ó. Ó, é trabalhoso. Eu acredito que seja bem trabalhoso. Até porque essa folha aqui, ó. É uma folha que dá bastante trabalho. Mas, enfim, pessoal. É... Um recebido. Um presente. Um presente de casamento, né? Como eu já fiz um vídeo aí mostrando... Pra vocês sobre o meu casamento. E assim, é um presente de casamento que eu achei maravilhoso. Assim que eu tiver minha mesa, eu vou tá usando sim. Porque eu quero fazer um jogo pra cozinha nesse tom aqui de bege cru. Que é um tom muito bonito. É um tom claro. Que é um tom que combina com qualquer outra cor. Então, é isso. O vídeo de hoje. Já mostrei todos os detalhes pra vocês. Diz que ia mostrar agora no final aqui, ó. Como ficou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigada.